Boa tarde telespectadores do programa Olho Vivo na Cidade, o grupo Mato Grosso de Comunicação. Esse curso se dá através das comércias de mel que a gente recebeu no finalzinho de maio, a gente já fez a entrega para eles, e agora a gente pegou e foi dar uma capacitação. A Empayar foi nossa parceira nesse intuito desse curso. Trouxemos aqui uma médica veterinária, a doutora Fernanda, que expôs ao pessoal, aos apicudores do município que estão cadastrados na Secretaria de Meio Ambiente, as técnicas avançadas sobre as abelhas, como o manuseio com elas, a questão de feromônio, o período certo agora, a gente está no período da seca, o período de polinização das plantas, para as pessoas como é que faz para capturar os enxames, tudo. E assim, a gente recebeu no finalzinho de maio, 50 comércio de mel, a gente entregou aos produtores, e não teve tempo hábil para fazer essa capacitação. Hoje a gente conseguiu, marcado uns 15 dias atrás, a gente conseguiu fazer essa capacitação através da Empayar. E é sempre importante lembrar que não deixa de ser também um investimento aos pequenos produtores aqui do nosso município, a gente tem os incentivos para os apicultores aqui do nosso município. É, com certeza, Luiz. Tenho ouvido muitos relatos ali, que tem gente ali que está fazendo a subsistência deles com a parte da apicultura mesmo. Trabalho em alguns outros lugares, final de semana eles dedicam à apicultura, e assim, é um ramo que está se expandindo no nosso município. Só para a gente ter uma ideia, um quilo de mel hoje está na faixa de 50 a 60 reais. Então tem gente aqui que está tirando aquele, digamos assim, aquele ganha-pão do final de semana ali, né, aquela rendinha extra, está tirando através dessa questão da apicultura no nosso município. E é um, se Deus quiser, futuramente, é uma tendência aqui que vai se expandir mais e mais ainda, com incentivo através da nossa Secretaria de Agricultura do Estado, e também a parceria com a nossa Secretaria do Meio Ambiente aqui, através da Prefeitura Municipal. Bom, Matheus, a gente sabe, né, é possível trabalhar com números aí da quantidade de apicultores existentes hoje no município de Alto Gás? Olha, existentes tem muitos, Luiz, mas assim, cadastrados na nossa Secretaria hoje, a gente tem 25 apicultores que estão cadastrados lá, todos já foram beneficiados. Teve uma entrega no final do ano passado, no mês de dezembro, né, e teve outra entrega agora, no comecinho do mês de junho ali, depois da gente receber a questão das colmeias de mel. E agora, devido a ser um período eleitoral, o Estado não pode mais fazer a entrega dessas colmeias, mas a gente espera, em pós-período eleitoral aí, no ano que vem, a gente também está recebendo mais colmeias para incentivar ainda mais a apicultura aqui no nosso município. Bom, secretário, os projetos na pasta do meio ambiente são muitos aqui para o nosso município. É, com certeza, a gente está aqui hoje aqui com alguns produtores que já não solicitaram a nossa plantadeira de mandioca, até que foi mostrado pela TV Rio Garças ali, que a gente recebeu. A gente tem dois produtores aqui já interessados em fazer o plantio de mandioca. Teve outra demanda agora também, da parte para o plantio de maracujá, a gente já foi lá e fez o preparo do solo para o produtor. E a gente também recebeu uma parceria agora, que futuramente a gente vai estar conseguindo distribuir sêmen para alguns produtores que estão cadastrados na Secretaria na parte de bovinocultura. E qualquer coisa é só procurar a Secretaria do Meio Ambiente e falar com o secretário Matheus para tirar todas as dúvidas. Com certeza. Tanto na parte de agricultura familiar, seja na parte ambiental, também questão de animais, a gente está ali, o nosso time da Secretaria, à disposição do pequeno produtor e de toda a população.